Oi gente! E aí gente, vamos jogar do chobuxo? Vamos comer que o nosso tá com saúde? E o coraçãozinho mais lindo do Brasil, olha, a gente fica aqui hoje. Oh, coisa fofa da mãe. Olha gente, que delícia temos aqui. É o que mamãe isso? É, peixe. Peixe, gente. Vânia, que peixe de peixe anchova. Mais o que, meu amor? Arroz. E arroz. E moqueca. Moqueca de peixe, olha. E a pimenta. Olha que molhinho gostoso. Guardei, viu? Guardei, mamãe. Vai. Então gente, vamos jogar do chobuxo, só que delícia. Oh, bom demais. Quem gosta de peixe aí, eu gosto de comer que cabe do peixe. Tem um suquinho também, né amor? E eu vou ter que tirar a espinha do peixe de jo, né gente, como sempre. Vou pegar uma vasilha aqui pra tirar a espinha. Mostra aí, mamãe, o suquinho. O suco. De que? Suco de morango. A gente vai pegar o peixe da mosca, mas deixa não. Viu? Ó, vou tirar a espinha do peixe de jo. Tem uma pessoa que falou assim, ele não sabe tirar a espinha não. Saber, sabe, né? Mas você sabe que é mãe. Tá bom? Pode sentar. Tá delícia, né mãe? É. Pementinha. Então bora gente, tirar a espinha do peixe. Aqui primeiro eu tenho que tirar a espinha do peixe de jo, pra depois eu comer, né? Mesmo assim, cuidar da espinha, viu mãe? Viu? Olha, mas vou comer. Gente, esse peixe é uma delícia. Eu gosto do peixe de moqueca do peixe. Vamos jogar do enxabouro. É. Vamos comer quando nós está com saúde. Porque quando nós estivermos doentes, a comida é coisa que é jeito. A comida. E aí mamãe, que nota do peixe? Dez. Dez? Vou ver. Fica aqui comendo. Mamãe daqui a pouco eu como, né? Eu vou comer de mão, gente. Fica com peixe de mão. Minha cabeça tem peixe na estante. Então tem que estar tirando a espinha do peixe desse moço. Tô com a boca cheia de água aqui. Né mãe? É assim mesmo. Mesmo assim, filho. Mãe eu tô tirando mais cuidado, viu? Viu? Tá vendo? Aqui também. Olha a espinha aí. Tá vendo o peixe do peixe? Gente, tá uma delícia só comer esse peixe, viu? Mamãe tá esbagaçando só, mas não tô tirando a espinha direto não. Você vai olhando aí. Não viu? Bota essa espinha pra cá e vou pegar esse... Lá do que é. Sai, mosca. Cuidado com a mosca, viu, amor? Viu? É... 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 É triste o mesmo, muito triste. É assim. Hum... Então... Hum... Vou comendo assim, não sei se você vai tirar mais, viu? Sim. Não? Hum... Gente, como jogadores de fio hoje. Hum... Gente, comenta o que vocês almoçaram hoje. Eita, mosca, sai. Ué? Bota aqui, mamãe, um pouquinho de pimenta aqui na minha comida. Você bota? Eu bora. Quer? Quero. Bota aqui no cantinho. Aqui. Pegue mais. Mas não pega um caldo, não. Pega sem caldo. Não, meu amor. Sem caldo, mamãe. Tem que ir? Ai, meu Deus. Tá bom, vá. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Bora comer cabeça de peixe? Bora! Eita, eu falei. Vamos pegar depois, viu? Menina. Hum, amor da minha vida. Ó. Hum. Hum. O peixe de joia ainda tá aqui pra eu dar ele, viu? É assim mesmo. Hum. Hum, a mocaquinha de peixe já tá gostoso mesmo. Tá gostoso? Tá. Hum. 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 Como peixinho, mamãe. Peixinho? Uhum. Ó o espinho aqui, ó. Nenão. Quando você cozer, mastiga. Cuidado com a espinha, mãe. Já viu? Hum. Uma piscadinha de olho. Hum. Gente, tá uma delícia, sabe o que, cara? Mamãe, tá bom? Tá, quer? Hum. Muito bom, viu? É. Obrigada, meu amor. Menina, daqui a pouco eu boto mais peixe pra você, viu? Uhum. Eu vou comer nisso daí. Obrigado. De nada. Hum. 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 Será que dá pra você não ver se eu não vejo comendo de algum druchinho no bucho? É. Entendeu? Eu nunca deixo faltar, gente. Nossa mesa, nosso alimento. É que mesmo. É bom demais. É bom demais, né, mãe? É. Hum. Nossa, que delícia. Hum. Eu botei caldinho, olha aí, tá vendo? Aí. Já vendo? Hum. Não dá pra ver direito, né, o caldo que eu botei no peixe de joão. Isso é muito, tá? Deixa não, mãe. Gente, muito bom. É assim mesmo. Pegar a compartilha. Compartilha, né, mãe? É. E segue. Chega aí, gente. Hum. Eu agradeço, mãe. Digo obrigado, gente, pelo carinho de vocês, viu? Obrigado, gente. É bom carinho pra vocês. O carinho de vocês. É. Hum. Mô da minha vida. Tem muita rastadeira mesmo. Hum. Hum. Muita gente fica perguntando, Vânia, quantos anos já tem? Tem que ter 28 anos, gente. Gente, eu vou fazer 29 mesmo. Vai fazer 29, né, mãezinha? É. Por amor. Hum. Dá pra ver vocês 30 anos. Daqui a... Para o ano, faz 30 anos, né, mãe? Graças a Deus. Amém. Hum. Então é isso aí, viu? É. Então é isso aí. Beijo pra você. Que passe. Obrigado. De nada. Bora comer. Um bom jogador, gente. Isso é bom. É. Hum. Hum. Ai, gente, não dá pra vocês ver direito, viu? Menino, já cheio de barriga, viu? Tá enchendo a barriga? Hum. Hum. Ficou com peixe. Você não tá nem comendo peixe? Ainda tem peixe aqui pra amanhã pra colocar pra você. Quer um pouquinho da minha comida? Hum. 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 Quero muito. Hum. Príncipe. Quem é o príncipe? Eu. Quer que bote de pimenta? Pode. Eita, vai der. Vai der, mãe, vai der. Hum. Gente, do jeito que eu tô vendo, acho que já vai acabar primeiro que eu, viu? É. Ovo. Hum. 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 Delícia. Hum. O que mais? Pimenta? Espera aí. Mamãe, tira logo o peixe aqui. Hum. Uma pessoa perguntou, gente, no comentário, com um homem, parece, não sei. Um homem desse, né? Não sei o que. Um homem desse para comer um peixe mesmo. Ele não sabe tirar espinha do peixe. Ele não sabe tirar espinha mesmo. Hum. Assim, né? Gente, jovem, ele pode até saber tirar espinha do peixe. Mas, desde pequeno, é isso. Hum. É, porque eu quero o bem do meu filho. Hum. Se eu posso tirar, por que não tirar? Hum. Hum. Por que não tirar a espinha do peixinho dele? Hum. Pode ficar na câmera, pode estar filmando, pode não estar filmando. Eu tiro de qualquer jeito. É, é isso mesmo. E outro, e quando ele está comendo, eu mando ele tomar cuidado. No vídeo, eu não sou nem tão coisa como você ensina o vídeo. Hum. Porque no vídeo, às vezes, não gosto nem de estar falando. É. Porque ele está falando, ah, deixa o menino comer, não sei o que. E fora do vídeo, ele, eu com a mãezinha, mastiga. Hum. Tá acabando, gente. Não é do que eu. Hum. 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 Tá com salzinho bom. É assim mesmo. Eu deixei tomar sal. Hum. Hum. Mas depois eu confiei ali. Hum. 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 Hoje, gente. Lembra de ir no copo? Bota isso aqui no copo e balança. Bota isso aqui no copo e balança. Ih, ih, ih. Não vou ter feijão, não. Graças a Deus, amor, você vai me dar, né? Hum. Ô, Glória. Hum. Posso comer à vontade. Ele é bem? Uhum. Gostou, mamãe. Hum. A gente, quando eu come o peixe, me dá o sono, hein? É assim mesmo. Eu nem sei se tá bom de dor. Olha aí, mãe. Eu vou olhar. Bora, meu irmão. Tá aqui, mamãe. Aqui, meu irmão. Vou brincar. Boa. Tá com a mão suja? Pra gente pegar aqui. Pra não pegar com a mão esquerda. Saúde pra nós. Saúde mesmo. Saúde, meu irmão. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Tá gostoso, gente. Tá bem geladinho. Tá bom, amor? Uhum. Muda a minha vida. Gente, um beijo pra todos vocês aí, gente. Compartilha nossos vídeos, gente. Beijo pra vocês. Eu não sei. Na visuação tão pouca, gente. Porque na jaca mesmo. Botei a jaca e vocês gostaram. Não foi. Hum. 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 Compartilha, gente, nossos vídeos. Pelo amor de Deus. Ei. Toma aí. Boa. 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 Juliana que gosta de ver comendo peixe. Não é, Juliana? É. Vamos pegar você, Juliana. Hum. 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 Juliana, Fone e Vânia, eu amo como você está comendo peixe. Lá do Instagram, ela fala sempre. Hum. Um beijo pra todo mundo, viu? É. Hum. Oh, meu Deus, obrigado, seu, que nunca falta no meio da minha mesa, pai. Mais de ninguém, hein? Mais de ninguém, hein? Nem na mesa de ninguém, meu Deus. Hum. Um beijo pra todo mundo, viu? 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 O vídeo ficar dentro do prato e parecer a gente e o prato. Não consigo de jeito nenhum. Já tentei. Quando o celular fica em pé, ele aparece o prato todo. Mas quando fica deitado. Só que o YouTube não recomenda, né? O vídeo, o celular em pé, na hora de cantar, ué? Hum, ó. Essa foi a cabana mesmo, viu? Vou botar uma folha de calda frilha. E eu vou comer aqui mais ó, gente. Esse daqui, sabe o quê? Eu sei que já vai querer comer mais que ele gosta muito de peixe. Ele gosta mesmo. É meu peixe mesmo. Oh, meu Deus, você ama peixe, meu amor. Que bom. Olha. Repetir, viu? O peixe tá tão gostoso que repetir essa boteca hoje. Ainda tem o rabinho de peixe ali que eu comei, viu? Fica aí. Eu vou comer o rabinho de peixe. Depois eu como a cabeça. Mas que minha barriga não enche, viu? Uhum. Não vai encher muito porque eu botei forqueço. Arroz aqui. Olha. Jó, gente, tem peixe, viu? Se alguém falar aí, ó. Cadê o peixe de Jó aqui, ó? Aí, né? Aí. Vocês mesmo viram fazendo aí. É. Mas se ele quiser, mas se ele quiser mais que eu cheguei. Hum. Retira no peixinho pra pegar arroz. Os bolinhos, mãe, bons pra vocês? Eu quero. Obrigado. Nada, amor. Hum. Tem um peimitinho. Bota mais um peimitinho. Hum. Eu gosto de peimitinho, viu? É. Hum. Essa chuva, gente, não é muito... Tem muito espihança, não. Hum. Hum. A Xana tá lá dentro, gente. É. A gatinha. Deixar sozinha ela. Hum. Gente, pensa em uma gata. É. Porque não tá no trabalho, a Xana. Não sei se é porque ela achou um lá, né? Hum. Mas peixe não é gatinha, gente. Que não... Não vai pra rua. O trabalho é que eu não ligue muito pra depois ele ficar perturbando aqui nos vídeos, né? Deus ajuda que não. Hoje eu trotei peixe. Você sabe que peixe atrás gato, né? Ela tá querendo dar a miadinha. Reclamei com ela. Não, Xana. Saia. Não pode. Mas é assim da mesma. Também ela se aquietou. Foi pra lá que eu tava brincando, né? Ela tá pequenininha ainda. Mas mesmo assim, que o mesmo pequeno gato quando veio cheio de peixe, começa a miar, né? Aquele miado. Hum. Vai pra cama, amor, hein? Muito bem, amor, né? A gente só sabe, né? Eita! Eu faço a necessidade dela no banheiro na caixa, não faz fora da caixa Essa gata se tiver, gente acho que uns dois meses Ela é bem pequenininha, vocês já viram, não foi, Xana? Foi Ela não é muito velha não, porque ela é bem pequenininha Mas ela não está comendo peixe Ela não está comendo peixe É Ela é bem pequenininha Ela é bem pequenininha Ela é bem pequenininha e ela é bem pequenininha O que é isso? Ó mãe, cuidado com espinha desse tamanho, viu meu amor? Viu? Vai comendo com o dentinho pra ver a espinha Passando a linguinha pra ver Não é espinha não A música aí, essa é a música Quem quer que é deliciosa, né? Gente, quando você vê a Zervana tá repetindo a comida porque tá uma delícia Quer dizer, todas as comidas minhas deliciosas É Olha Ó, tá vendo? Posso deixar faltar Cabeça de peixe Sabe música? Parece que não tem espinha, viu? Gente, aqui tá nublado Só tá quente ainda, sabe? Mas tem hora que fica nublado, tem hora que ele Sobe bastante Né, motinho? É Amor da vida minha Gente, meu filho é tão carinhoso comigo, viu? Mas você tem a minha vida minha Eu sou o amor da sua vida? É Hum 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 Você também é o amor da minha vida É Hum 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 Um prato Vou comer pimenta. Vou comer pimenta. Toma. Pimenta. Os pratos, ele não deixa em cima da pimenta sem guardar. Quando eu lavo, ele vai logo, se tiver molhado, pega o pano de prato pra enxugar, né, amor? É. Isso me ajuda, gente. Dobre a roupa. A roupa aqui, quem dobra ele. Hum! Hum! O usável de beber água. Ele não deixa seco. Porque ele sabe que tem que enxergar na geladeira. Mas a rotina, né? É. A rotina dele é essa. Hum! Entra. Ele já sabe a rotina dele. Tarefinha. Esse aqui, hein? Aí foi... Comeram de tempero. Eita, se desci agora. Já vem no final, esse. Não tem ou, mãe? Hum, hum, hum Chega de comida, a gente Deus a Deus, amém Amém, meu amor Hum, hum Hum, hum Hum, hum Brinca o dia todo, Xana Vem pra largar a casa, não foi mãe, Xana? Foi Tá aqui, meu filho Olha a pincelha A pincelha tá se acostumando com ela Ó Não pode mochar a barriga não, mamãe Não dá direito de atorar, hein No final, ó Enche No final encheu É É mesmo Eita, graças a Deus Acabei Acabei o primeiro já Tá bom Deve de 5 E aí, sabe o limite dele? Aí, ó Muita só um pouquinho, tá vendo, gente? Quer ouvir? Não Gente, já é um menino que não é absurdo do nada Graças a Deus Amém É que a gente desperdiça a cabeça do peixe, não sabe o que tá fazendo Você gostou do peixe? Eu amei Hum Você gostou? Ele me gostou também Hum 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 Você tem que ver, gente? Quando terminar É, já terminou Já A gente comeu que faz Minha filha, obrigado pela comida, viu? Eu não gostei nada, meu amor Olha, gente, tem um cabelinho branco Eu? Sim Gente, dá pra vocês verem um cabelinho branco aqui, ó Oi, minha mãe tá de cabelinho branco Ô, meu Deus Oi, gente Olha, gente, aqui, ó Cabelinho branco, mamãe É Ô, droga Gente Ai, gente Que lindo É Que lindo, meu Deus Tô dando um serinho nesse cabelinho branco É, senão que você tem um fio velhinho, gente Hum Então, gente, é isso Obrigada pelo carinho Obrigada por assistir o vídeo até aqui Se inscreve no canal Deixa o seu legalzinho aí Porque você deixa o seu legalzinho aí O YouTube vai recomendar pra outras pessoas Obrigada vocês também que assistem, não curte Obrigada vocês que não comentam também Mas é importante que vocês estão assistindo, gente Não deixa de assistir a propaganda, gente Pra ajudar a gente E curte os vídeos, gente Pelo amor de Deus Não vai doer nada no seu dedo Não vai ficar nenhum pedaço de vocês Porque você curtir no vídeo O YouTube vai recomendar Se não curtir, ele não recomenda Viu? Ó Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Em nome de Jesus e obrigado por cada um de vocês estão aqui com a gente Cheiro Cheiro Tchau Agora eu vou lavar minha mão e lavar os pratos E botar o vídeo pra princesa Tchau 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 com Deus